De alegria, vou passar pelo ruim da Bahia Mais de trinta graus de calor, amor e emoção Lembramentos da graus da igreja Guardo um pouco de suor pra que seja Misturadas as águas e as mágoas de lavar o chão Faz tempo que passou na alçada Se pôr os joelhos nessa chegada Que o peito arde de paixão Se pôr os joelhos nessa chegada De papadeiro, som de guitarra Tanta roupa branca, tanta alcazarra Zona franca de folia, de fete, de emoção Foto de lamb, lamb e alegria Vai passar pelo ruim da Bahia Mais de trinta graus de calor, amor e emoção Lembramentos da graus da igreja Guardo um pouco de suor pra que seja Misturadas as águas e as mágoas de lavar o chão Faz tempo que passou na alçada Se pôr os joelhos nessa chegada Que o peito arde de paixão Véoganya Gente, a ver, espéria Titorada 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 Jil Umel por Jil Maravilhoso!